Alguém bloqueia na Major Zezefredo com a Aurora. Incêndio de grandes proporções na Escola Leonardo David, coisa feia. Alguém bloqueia na Major Zezefredo com a Aurora. Incêndio de grandes proporções na Escola Leonardo David, coisa feia. Nossa criança. Hum, tá vindo calor aqui. Meu Deus, eles vão ter que liberar a escola. Chegando, ó. Tá, tá. Ô galera, tá tudo bem. Eu tava passando bem na frente na hora, tirei minhas filhas de lá. Mas tiraram as crianças, tá? Evacuaram tudo. Se tiver alguém nervoso aí, fiquem tranquilos ali, que foi todo mundo evacuado aqui do incêndio aqui no Leonardo da Vinci. Isso aí. Ai, gente, nunca.